E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje chegou o grande dia da gente nomear o novo cachorrinho aqui da casa. Que no caso humano é esse doguinho incrível. Depois que esse cachorrinho chegou aqui, a gente tem que tá tomando maior cuidado, porque rapaziada, o bichinho é terrível, mano. E ó, não adianta fazer cara de santo, cê tá fazendo cara de santo aí agora, né? Mas na verdade você só tá imitando aqui, ó, o seu irmão mais velho. Né, Jack? Quer passear? Aham, ó lá, tá vendo? Duas férias, rapaziada, que eu tenho aqui em casa. O Jack, né, parceiro, tá aqui comigo aqui faz tempo no canal. E ele, que acabou de chegar agora aqui, ó, com seu super tamanho, né? Sua super agressividade, ele está dormindo nesse momento porque acabou de comer, né? E ele parece que tá com sono. Tá com sono, cachorrinho? Ah, cê tá com sono? Não parece que cê tá com sono, porque suas orelhas estão em pé, né? Tá com orelha em pé ali. Ô pai, olhando assim parece que ele tava dormindo até agora, né? É, tá nada. Na verdade, rapaziada, acabou de desligar a bateria dele. Isso sim, né? Ô dog, cê tá dormindo aí por quê? Cê tá se fazendo? Hã? Olha, rapaziada, parece um corpo morto aqui em casa. Parece que tá morto o bichinho. Não é não, cachorro? Hã? Hoje a gente vai decidir o nome dele. A gente vai batizar o novo cachorrinho aqui da casa, o novo doguinho de estimação do meu filho. Igual eu falei, parece que ele é quieto, mas na verdade ele não tá quieto, sabe? Que tipo, tem várias horas aí, mano, que ele tá dando trabalho aqui em casa. Olha aqui o canto aqui, ó, da escada. O que que ele andou fazendo no canto da escada? Ele andou mordendo todo o canto da escada. Aquela buzininha ali, ó, ele acabou com a buzininha, rapaziada. Falando nisso, ó, vamos ver se ele... Ó, o Jack já acorda, mas não é o Jack que anda mordendo essa buzina, né? É ele, ó lá, ó. Ele já acordou, você quer a buzina? Você quer essa buzina pra você? Olha, rapaziada, que bicho atentadinho, mano. Ó, despertou das cinzas. Das cinzas. E ele despertou, véi. Ele tá mordendo muita coisa aqui em casa. Esse doguinho aqui tá literalmente acabando com tudo. Se marcar, ele come o controle do videogame, come o controle da TV, sabe? E eu tô morrendo de medo disso acontecer, galera. Porque o negócio é o seguinte, quem tá acompanhando sabe que eu acabei de montar um mini cinema aqui em casa, né? Com um som profissa, né? Um somzão ali, um projetor. Olha o projetorzão ali, né? Play 5. E ele, mano, tem hora que eu pego ele no fraco, olha, quase comendo esse controle do Play 5 aqui, véi. E esse controle não é um controle barato, não. Esse controle aqui ele tem até touch screen. Pra vocês terem uma ideia, um controle desse tá custando aí mais ou menos uns 400 reais. Sai, sabia, véi? Cara do meu pai, você não sabia não? 400 não, filho, um controle desse aí, ó. Ele vibra, ele sai som. Olha lá. Ô, ô. Ai. Olha lá, ó, ó. Fica vendo, fica vendo, rapaziada. Ó, já vai abrir a boquinha dele. Nem pensa. Nem pensar. Nem pensar, entendeu? Nem pensar em comer o controle. Agora ele levantou, ó. Levantou, começou a bagunça. E ele também, galera, tá sendo especialista em perseguir o Jack, sabe? Ó, ele tá atormentando o Jack. Ele não dá paz pro Jack mais. O Jack, tipo, vai ali, ele tenta morder o bumbum do Jack. Tá um negócio louco, assim. Tá um negócio, assim, de outro mundo. O Jack não aguenta mais ele. O Jack, no começo, tava meio bravo, meio chateado aí, né? Que o doguinho... Ai, ô doguinho! O Jack tava meio chateado que o doguinho veio aqui pra casa. E agora o Jack, pelo menos, tá menos enciumado. Olha que bichinho gordo, galera. Ele cresceu bastante no último vídeo aí que ele veio pra cá. Minha mãe conseguiu uma escadinha pra ele aqui, ó. De espuma. Pra ele subir no sofá. Olha que coitadinho, né, galera? Tem uma escadinha pra ele subir no sofá. E detalhe, né? A minha mãe arrumou essa escada da mesma cor do sofá. Eu não sei como ela conseguiu isso. Eu acho que se eu procurasse uma escada dessa, eu não ia encontrar. Ainda mais na mesma cor. Eu sei que, assim, eu tava jogando um play aqui, mano. Ó, aquele ali é meu Mustang. Ó, meu Mustangão, rapaziada. Ó, que doideira. Tem logo um 021 ali na frente. Ó, e ele tá vindo aqui pianinho pra pegar o Jack, ó. Ó, tô falando, rapaziada. Ele tava dormindo no começo do vídeo. Mas, ó, já expulsou o Jack do sofá, teoricamente. É que, na verdade, o Jack corre de problema lá. Ó, e ele deita lá. E lá, pelo menos, o doguinho vai ter que descer a escada. Vai ter aqui atrás dele. Aí, se o doguinho pular da escada, o Jack pula aqui em cima de novo. O doguinho, né, por ser pequeno, ele tem uma dificuldadezinha em subir a escada. É melhor pro Jack acabar se livrando dos problemas dessa forma. Eu sei que, ó, ele tava dormindo, né? Mas, agora, ó, já começou a acordar aqui, ó. Né? E já quer começar a morder de novo. Eu não sei se nessa idade ele acaba coçando os dentes. Falaram que a gengiva acaba coçando um pouco. Coisa assim, sabe? E por isso ele acaba mordendo tudo, mano. Eu sei que ele é muito fofinho, né? Muito fofinho. Olha pra ele, mano. Olha pra você, cachorro. Olha pra você que coisinha mais fofa. Você é muito fofo, cara. A gente vai nomear você agora, nesse vídeo aqui. Só que antes aí, meu pai, nós vamos ali comprar algumas coisas, né, pai? A gente vai fazer umas compras, galera. Porque eu montei aqui um mini cineminha, né? E vocês estão vendo que essa porta aqui é de vidro. E esse telhado aqui também. E isso tá entrando bastante luz aqui, ó. O que acaba dando uma atrapalhada no projetor. Ele é um projetor 4K. A qualidade dele é muito boa. Porém, projetor não combina bem com luz do sol. E nem com luz artificial, né? Tipo, quanto mais luz tiver aqui dentro, mais claro, mais fraco fica a imagem. Quanto mais escuro tiver, melhor fica a imagem. Esse projetor, ele é bem top. A imagem dele fica boa mesmo com a luz do sol forte. Dá pra ver aí. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo que dá pra jogar numa boa. Só que, porém, que nem ali, ó. No canto ali, ó. No canto ali fica mais apagadinho, né? E... Opa, empurra a porta ali pra galera ver a diferença que dá. Vocês vão ver ali no outro canto, galera. Ó. Aí, 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 aí. Ó. Só de ter fechado quase inteira, ele já dá uma diferença boa. Olha agora, ó. Que terminou de fechar. Lacra, né, rapaziada? Então, a gente vai lá comprar uma cortina e também comprar algumas coisas que faltaram aqui da casa de quando a gente tava fazendo a reforma nela antes de mudar, né? Pra quem não sabe, essa casa aqui é a casa em que eu comprei pro meu pai e pra minha mãe. A gente se mudou... Em que mês, pai? Foi em julho? A gente se mudou em julho de 2021. E faltam algumas coisinhas. E a gente tá indo lá agora pra comprar algumas coisinhas aí que tão faltando aqui pra casa. Inclusive, a cortina. Ó, você vai tomar uma mordida aí dessa fera, pai. Olha isso, cara. Uma máquina. Caixa de cabelo. Hã? Isso é uma caixa de cabelo. Uma máquina. Parece que ele tá com uma bateria 220 no bumbum. Não sei. Tem descachorro e o cabelo, pai. Tá como? Tá crescendo. Tá crescendo, tá caindo ao mesmo tempo, né? Tá no processo aí de recuperação. O meu pai fez um implante capilar junto comigo. Eu tô de boné aqui, rapaziada. Porém, ó. Meu cabelo do jeito que tá. Tá crescendo também. Tá ficando legal. Eu quero ver um antes e depois daqui uns meses, hein? Eu sei que assim, vamos sair daqui e vamos às compras, né? Fazer umas compras aqui pra casa. Vocês vão acompanhando tudo aí. Vou pegar aqui a caranga. Ó a fina. Não bateu não, hein? Ó a fina. Toma. Hã? Que toque, hein, rapaziada? Você é louco, hein? Vamos entrar aqui. Acho que tá travado aí desse lado, hein? Vou destravar aqui pra você. Aí, moleque. Ó, tá com a energia elétrica dele praticamente cheia. Não vou nem precisar ligar o motor a gasolina, mano. Aqui é economia pura esse carro, velho. Vou abrir aqui, né? Vamos pegar aí. Ficar com o sol na cabeça, já que não está de bonezão. Tomara que a gente encontre tudo aí que tá precisando, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar. Agora são três horas da tarde. Dá tempo aí pra gente procurar bem. Bom, vamos que vamos, hein? E na volta, a gente já nomeia aqui oficialmente Doguinho, né? O novo integrante aqui da casa. O novo animal de estimação. Vamos dar um nome pra ele. Que vai ser o nome definitivo dele na vida dele e nas nossas vidas. Bom, bora lá então, rapaziada. Ó, chegamos aqui. Já é por ali, hein, pai? Ó, as cortinas ali. Tá uma sala ali em cima, ali, ó. Agora tem que achar aqui qual que é a nossa, hein? Tem várias, rapaziada. Essa loja aqui tem bastante coisa, mano. Eu não sei nem por onde nós começamos aqui, ó. Eu sei que a gente vai precisar de um negócio tipo esse. Vamos precisar de um tipo um varão, né? Que chama. Um varão. Um varão. Ó, pai, tem uns maiores aqui, ó. Tem uns maiores. Aí aqui, ó. De três metros pra cinco. Meu varão tá pequeno, pai? Essa história tá estranha, pai. Você precisa de um varão maior. Ô, louco. Como que eu guardo estranho aqui? Eita, pega. E naquele canto? Ué, tem uns grandes aqui, ó. Aí, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos procurar tudo aqui com calma. E vou mostrando pra vocês aí. Eu consegui ir gravando aqui. Eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo aqui, beleza? Escolher aqui uma cortina. Depois a gente tem que escolher uma tampa de vaso, se eu não me engano. E chegando em casa, a gente vai nomear o dog. O nome já tá decidido. Vamos ver o que vocês vão achar. E se vocês aí também vão aprovar o nome que eu escolhi, que eu decidi pra ele. Aí, rapaziada. Já escolhemos aqui, ó. Um banquinho. Opa, esse carrinho aqui não é nosso, não, né? Escolhemos aqui uma cortina, né? Nossa, mano. Tracinho pra travar no teto. O varão. Meu pai queria o maior varão. A loja. E agora, estamos vendo outras coisas aqui, né? Mais coisas que precisa. E, cara, procurar essas coisas. É trampo, hein, rapaziada? Cê é louco, mano. Eu vou finalizar essas compras aqui. E vamos lá pra casa. Que eu sei que vocês estão ansiosos aí. Pra saber o nome do novo doguinho, né? Então, vamos terminar isso aqui. Pra gente pegar e voltar. Já pra casa. Urgente. Rapaziada, finalmente. Finalizamos as compras. Cara, comprinha curta, né? Porém, salgada, mano. Agora vamos à parte que interessa. Minha mãe estava uma fera aqui. Mãe, com medo do vídeo, ele estava dormindo. Só que ele... Ele estava dormindo. É, mas de quietinho ele não tem nada, né? Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vamos dar um nome pra ele aqui agora. Mãe, tem que fazer a reverência aí. Tem que fazer igual o Rei Leão, levantando ele. O nome dele a gente tinha pensado aí em alguns, né? Calma. Porém, vamos nomear você, doguinho. Vamos te nomear agora, tá? Neste exato momento. Então, mãe, vamos nomear o cachorro, mãe. Eu lhe nomeio Bob 021. O nome dele é Bob, rapaziada. Olha a cara desse cachorro. Ah, ele reia, ele reia. Chegou o dia em que este cachorro tem nome. Ele não tinha nome até agora. Agora o nome dele é Bob. Olha a cara dele de tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Mas é, cachorrinho, seu nome é Bob, tá? E você agradeça a gente porque o Jack foi batizado na piscina. Então, né, Jack? Fala assim, te jogaram na água pra te dar o nome, né, Jack? E o cachorro Nutella chegou, pegou o barco andando e dentro de uma sala de cinema. Fala aí, Jack. Eu não tinha nem cinema quando eu vim. Então vai ser chamado Bob? Bob vai ser o nome dele. Bob. Nome legal, mãe? Bob, legal. Legal, né? Legal. O nome dele é Bob. Pode soltar ele aí. Solta a fera. Solta. Tá solta a fera, rapaziada. Ó, virou 021, olha lá já. A função dele é dar trabalho. E bora pegar o Jack aí, ó. Pega o Jack, Bob. Este é o Bob, rapaziada. Mais novo cãozinho aqui da casa, né? O animal de estimação do meu filho, Henry Moraes. Henry Dias Moraes. Olha lá. E ele vai pegar e aprender muita coisa ali com o Jack, pelo jeito, né? Tomara que não faça as mesmas loucuras que o Jack aqui dentro de casa. É isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do nome do dog. Está nomeado Bob. Vai ser o nome dele, tá? É o nome dele a partir desse exato momento. E assim que a gente terminar aqui as instalações dos negócios que a gente comprou, eu mostro pra vocês em um início, no final de um outro vídeo aí. Beleza, rapaziada? Também lá no meu Instagram, com certeza eu vou mostrar alguma coisa. Então já vai no meu Insta, me segue lá, acompanha aí o que eu ando publicando por lá. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!